O que é o futebol? O que é o coração? É assim, atleta profissional de futebol e existe jogador de futebol. Atleta profissional é aquele cara que é, né, preparado para jogar futebol. Preparado, o cara foi preparado para jogar futebol. E jogador de futebol é o boleiro. Eu digo que esse cara é o irresponsável com responsabilidade. Esse tem que existir no futebol. O jogador de futebol é irresponsável com a responsabilidade de ser profissional. Isso vai ser fantástico, que é o que era fantástico. De ter um cara que aconteceu comigo e eu nunca briguei com jogador nenhum. Eu falava para o cara assim, eu quero que você faça isso aqui. Porque isso aqui, olha, eu vou falar de Edmundo, de Romário, de Edilson, de umas brigaduras aí que eu tive. Eu falava para ele assim, pô, eu quero que você faça isso aqui. Quando eu olhava dentro do campo, ele ia para o lado direito. Eu falava, pô, mas deixa ele ir, porque ele resolveu, porque ali tem alguma coisa boa para ir. Deixa o cara fazer. Não pode tolir essa capacidade que o brasileiro tem de fazer coisa diferente. Que ele vê dentro do campo, só ele vê dentro do campo. Eu acho uma covardia o que fazem com o Paulo Henrique Ganso. De dizer que ele é um péssimo jogador, que ele é um jogador que não joga o futebol moderno. Onde é que é esse futebol moderno que eu fico buscando e não consigo encontrar? Ele é gênio. O Paulo Henrique Ganso é gênio. E aí, Ticolô, concorda e discorda? O que achou da declaração? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro. Saudações, Ticolô.